E aí galera, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Blog do Ligão, continuando a série do livro que eu tô lendo e fazendo vídeo, que eu acho muito interessante, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o tema de hoje é como causar interesse nas pessoas. É simples, você tem que dar ouvidos a que que as pessoas gostam de falar, de fazer, estudar ela, seja em redes sociais ou sobre informações através de amigos em comum, se interar né, que que a pessoa que você vai conversar, ela admira, tem paixão, qual que é a motivação, o fôlego que ela tem, o que dá fôlego para ela viver né, o que move ela. E também falar coisas que interessam a pessoa, já que você já estudou o perfil da pessoa, já estudou a rede social, o que que ela gosta, o que que ela defende, ou se interou sobre ela, sobre a pessoa através de algum amigo comum, vizinho, parente, enfim, etc. Alguém próximo. E é isso aí, para você causar interesse nas pessoas, você tem que se interessar por elas, investigar as preferências delas. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com as pessoas mais caladas, tímidas ou que tem alguma dificuldade de relacionar com qualquer outra pessoa que seja. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, tchau. Tchau. Tchau.